Você sentando com a rabo, baby não sinto mais perto Jogando sentando na casa, dá um gole no drink hair Não vem testando minha fé, jogando meu jogo já sabe o que é Rebola em cima da pica, quebrando usando o boné E ela pede mais, e eu aperto um rastro Sequência, vai safada, putaria avançada Sequência, vai safada, putaria avançada Treca na suíte, já faz alguns dias Quando ela cansa, convoca as amigas Não é ciumenta, nem quer confusão Apenas curtido, dia por dia Baby, entrei na sua mente Joguei numa sede ardente Queima mudou, ficou quente Duas amigas com a gente Deixa que ela quer dropar Rapaz, de dano, mal, eu vou aceitar Entrei no teu jogo, uma caça de chota Eu vou me acabar Deixa que ela quer dropar 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 Swaggy de puta, o canalho do dia Vivo a vida, comendo as vadias Segue o plano, fechando a planilha Longe do chão, tô te olhando de cima Entrou na suíte, arranca a calcinha Jogando espumante na sua barriga Toma MD, na codeína Vídeo safado, chamo as amigas Você sentando com a raba Baby, não sinto mais perna Jogando, sentando na cara Dá um gole no drink, é Não vem testando minha fé Jogando meu jogo, já sabe o que é Rebola em cima da pica Quebrando, usando o bané Você sentando com a raba Baby, não sinto mais perna Jogando, sentando na cara Dá um gole no drink, é Não vem testando minha fé Jogando meu jogo, já sabe o que é Rebola em cima da pica Quebrando, usando o bané RCA Paz e recorde RCA 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 Legenda Adriana Zanotto